Tipo essas pressões que vocês têm, sempre que vocês tiverem reticências, fiquem calmos, não entrem em pânico, se tiverem reticências aqui no meio, ou ela será uma PA ou ela será uma PG, mas há situações que não é PA e não é PG, que não é muito comum aparecer aqui, e a EPA é PG, então o que é que vocês iam fazer? Eu resolvi uma que não era PA, não é PG, que eu tive para soma, não sei se recordam, aquele outro esquema, mas aqui mesmo, vamos ver o comportamento, disfarça primeiro todos, disfarça todos, não, não foi PA, acho que você está falando em polinômio, não é polinômio, é simplificação logarítmica, que dá 1 menos 1 sobre N, que outra parte não era PA, aqui eu tive que ler a soma, achar, depois tirar os 5, são essas três naturezas, PA não é PA ou PG, aqui observem, logaritmo na base 3 elevado a 1 sobre 2 elevado a X, mais logaritmo, 3 elevado a 1 sobre 4, né, X aqui, mais logaritmo, na base 3 elevado a 1 por 6, aqui é X, mais, reticências, mais, né, logaritmo, na base 3 elevado a 1 sobre 16, X, aqui está 16, acho que é a raiz, já, ok, já está aqui 6, meu, 36, aqui vai passar, já sabem, né, 2 logaritmo, na base 3, agora tomando X, mais, aqui vai passar 4, 3, X, 6, mais, né, mais 16, logaritmo na base 3, né, X igual a X, quer dizer, fatorizem um logaritmo, certo, logaritmo de 3, logaritmo de 3, logaritmo de X, 2, 4, 6, 16, igual a 36, ok, se vocês forem para essa lógica, vocês conseguem ver se estão diante de que, né, ou, não, vocês podem ter, pela lógica, já vimos que é uma PA, né, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, se vocês quiserem para essa lógica, mas se não quiserem para essa lógica, podem o quê? Podem ir na fórmula da PA, né, estamos a ver aqui, vamos achar a soma dessa expressão, né, é, S, N, 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 A1, mais, pronto, N, vamos lá ver bem, N, são quantos termos ao total? Não, não, são 6 termos, não, só 8 termos? Acho que é 8 mesmo, né, 8, 8, então pronto, S, 8, aqui é 8, primeiro termo é quanto? 2, último termo é quanto? 16, sobre isso, vai, vida, vai, vida, 4 vezes 18, não é assim? 4 vezes 18, 18 vezes 4, vamos lá ver, 32, né, 3, quanto é que é? Quanto é que é? Quanto é que é? É, isso aqui, aqui, 72, logaritmo, 3, x, igual a 36, vai, vida, vai, vida, não? Logaritmo, na base, 3, logaritmo, vamos, quê? x, igual a quê? A 1 sobre quê? Sobre 2, é assim? Ok, x maior que 0, x é igual a 3 elevado a 1 sobre 2, x é igual raiz de 3, pronto, ali é a solução, é só assim, mais nada, não tem, não tem grande coisa, só essa expressão.